Só pra você ter uma ideia, pessoal, nas últimas 5 retiradas desse site em USDT, a gente já faturou 72 dólares. Somando isso aqui, pessoal, no dólar hoje, 72 dólares, dá aí 395 reais que a gente ganhou rapidamente, utilizando mais um site que é totalmente grátis. A gente vai estar disponibilizando aí o link com exclusividade no primeiro comentário e também na descrição pra que você possa acessar gratuitamente e faturar os seus dólares, pessoal, no automático, sem parar, utilizando esse site que é de graça. Então observe muito bem aqui, ó, em retiradas, as últimas 5 retiradas, a gente faturou aqui, pessoal, ó, 8 dólares, 9 dólares, 23, 32, que dá um total aí de 72 dólares, né? Com isso, a gente converte em reais e aí temos um lucro líquido de 395 reais direto na nossa conta bancária, tá? Então essa é a super dica exclusiva de hoje, quero te passar esse site com riqueza de detalhes pra você faturar também, tá, pessoal? Vamos te apresentar aqui provas de pagamento, ó, vamos fazer uma retirada de 8 dólares, pessoal, vou estar utilizando aqui a Binance, ó, Vou mandar pra cá, pessoal, vai aparecer pra gente a notificação, tá? Lembrando que aqui tá tudo zerado, ó, a gente vai mandar pra cá, vamos escolher aqui o SDT, né, como fonte de retirada, vamos definir a rede, pessoal, como a gente, de fato, né, já utiliza aqui, ó, TRC20, né, pagando aqui menos taxa, por isso a gente vai utilizar essa rede, vamos copiar o endereço da nossa carteira, Vamos voltar aqui nessa plataforma da CoinEx, eu vou disponibilizar pra você a plataforma que paga o SDT dólares no automático, tá? Então é importante que você se ligue aí, ó, no passo a passo simples e completo que a gente tá preparando aqui pra você com riqueza de detalhes, tá, pessoal? Vamos utilizar aqui a rede Tronon, vamos selecionar aqui, vamos colocar aqui o endereço da nossa wallet, né, pessoal, que é a nossa carteira, Vamos mandar todos esses dólares aqui, ó, pra Binance, tá? Feito isso, vamos aqui, ó, colocar máximo, a gente vai fazer a retirada de 8 dólares, pessoal, e aí vamos clicar aqui o white draw, tá pedindo pra gente aprovar aqui diretamente no nosso e-mail a nossa retirada de 8 dólares, né, 8 SDT, vamos aqui entrar no nosso e-mail, pessoal, e permitir aqui, né, a nossa solicitação de saque, tá? Então tá aqui, ó, CoinEx, feito isso, tá aqui, ó, 8 dólares, a gente vai confirmar aqui agora, tá, pessoal? A gente vai receber direto na Binance, ó, vamos aprovar aqui a retirada, confirmada com sucesso, a gente acaba de apresentar pra você mais uma prova de pagamento, tá? Então a gente disponibiliza conteúdos que realmente funcionam pra que você possa aprender na prática, utilizando aqui os vídeos do nosso canal, e com isso, pessoal, obter resultados interessantes. Então essa plataforma realmente funciona perfeitamente. O link vai estar na descrição e você pode acessar agora mesmo, sem nenhum tipo de investimento e faturar dólares, tá, pessoal? Igual a gente faz aqui no dia a dia, beleza? Vamos entrar aqui na plataforma, ó, você vai obter o link aí na descrição com exclusividade, tá? O site é esse, ó, bem semelhante ao YouTube, e aqui você ganha de várias formas, tá, pessoal? As principais são, você assistindo alguns vídeos, você é remunerado em USDT. Você também compartilhando, se inscrevendo em outros canais aqui, ó, e também, pessoal, curtindo publicações, você de fato ganha também várias moedas aqui pra você receber o seu saldo em USDT. Vamos entrar aqui no meu site, vamos clicar aqui, ó, em recompensas, pessoal. Isso você vai observar, ó, que ele te paga de várias formas. Aqui, ó, recompensas semanal por visualizações, criador cobiçado, ó. Tem aqui também, pessoal, ó, recompensas resgatadas, 5 favoritos. São opções bem fáceis pra você estar utilizando aqui no dia a dia e faturando as suas moedas. Com isso, você vai obter aí lucros grandiosos mesmo. Se a gente clicar aqui nas nossas moedas, ó, você vai perceber que a gente vai ganhando alguns saldos, né? E depois basta a gente enviar aqui pra CoinEx e fazer o mesmo processo que eu acabei de mostrar pra você. Retiradas em dólares diretamente pra nossa conta, né, pessoal, da Binance. E assim, sucessivamente, você pode mandar pra sua conta bancária. O link vai estar na descrição com exclusividade pra você. É um site totalmente gratuito. Você não paga taxa de retirada, você não precisa de investir e você ganha de forma muito simples mesmo, tá? Então, conteúdo sensacional pra que você possa aplicar aí no seu dia a dia e faturar o SDT dólares no automático. A gente ganhou 395 reais em pouco tempo de uso. Essa plataforma realmente é diferenciada, pessoal, e vem fazendo aí um enorme sucesso entre a galera que a utiliza todos os dias. Vamos entrar aqui diretamente na Binance, ó, pessoal. Está aqui a notificação também, aqui, ó, depósito com sucesso. 8 dólares que foi a retirada que a gente acabou de apresentar pra você como provas de pagamento. Então, se você quer uma dica, acessa agora mesmo o primeiro link da descrição. Você será redirecionado ao nosso blog, lá vai ter um artigo com o link oficial pra você utilizar essa plataforma e faturar dólares. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificação, tá, pessoal? Vai lá e clique em todas. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho